Bom, meus amigos, nós estamos aqui na divisa do Álvaro Heine com o presidente Kennedy, viu? Nós estamos aqui justamente com o nosso amigo Netinho, um dos maiores criadores de pássaros estrangeiros que são legalizados e podem e devem reproduzir em cativeiro. Você sabe que ave é essa? Esse aqui é um pintagol. Geralmente o pintagol que nós tínhamos aqui era o filho do pintacilga brasileiro com o canário belga, né? Então resultava num pássaro híbrido chamado pintagol. Esse é um pintagol, mas não é filho de pintacilga brasileiro, ele é filho do tarim. O tarim, eu tive a oportunidade de ver muito tarim, sabe aonde? Na Venezuela. O pai desse veio da Venezuela? Ah, ele confirmou aqui. Então esse aqui é filho de um tarim venezuelano que seria mais ou menos o pintacilga daqui, né? Com o canário belga que o nome já está dizendo, veio da Bélgica, né? É um prazer, Netinho, ter feito esse vídeo com você e aproveitar para dizer aos criadores, aí você que cria pássaro nativo, rapaz, solte os nativos e passe a criar pássaros estrangeiros. Existem inúmeros pássaros aqui, tem aqui em Fortaleza que você encontra e você pode criar tranquilamente, são permitidos, criar pelo Ibama, pela Polícia Ambiental, são totalmente permitidos criar como pássaros que vêm da Austrália. Temos inúmeros tipos de papagaio da Austrália, nós temos vários e vários pássaros da África, vários pássaros da Venezuela, do Peru, enfim, da Bélgica. Agora, para rimar, se é de criar um cibitinho, meu amigo, salte o cibitinho e crie um pintacilga, filho de Belga, filho de Belga com tarim. Rimou, Netinho? Valeu, Brasil, valeu, Jesus.